Foi o gol mais bonito da rodada. Com vocês, o novo quadro do Globo Esporte. O gol do povo, narrado pelo próprio povo e feito por o da Silva. Desce o Curitiba para o campo de ataque, a bola tocada para o da Silva. Que jogada sensacional, ajeitou, preparou, pode marcar, vai chutar, preparou, a bola passa, é gol. Gol do Curitiba! Alegria, alegria do meu verdão coxa branca! Que golaço do da Silva!